Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vim passar aqui mais uma vez para mostrar esta encomenda que eu fiz aqui, tá finalizado, é um jogo de banheiro da Minnie, olha que coisa mais linda, lindo né? Eu ainda não tenho vídeo dele aqui no canal, pretendo gravar para vocês, só tô esperando sair uma encomenda, porque como eu tô com bastante encomenda, gente, eu tenho que dar prioridade às encomendas, porque é a encomenda que dá dinheiro, como vocês sabem, eu não recebo nada aqui do YouTube ainda, né? Tô começando agora a gravar vídeo, então eu tô fazendo o possível para conseguir conciliar os dois, então quando tem alguma encomenda eu aproveito para gravar, então como esse aqui eu já tava, essa encomenda aqui esperando a moça vir buscar, tá? Eu resolvi mostrar para vocês como ficou, olha que lindo, esse aqui é o tapete do pé do vaso, olha que lindo, muito linda, esse aqui é o porta papel higiênico, pra fazer esse modelo aqui, vou mostrar o detalhe, não tem como colocar divisória aqui dentro, porque a gente prega a Minnie bem aqui na frente, senão ela ia ficar repuxada, ia ficar feia, mas dá certinho para pôr três rolos e não cai, esse aqui é da tampa do vaso, mesmo tamanho do pé do vaso, olha aqui como é que fica atrás, para dar o lacinho, tem a pérola, fica assim, e este é o da pia, ele é um pouco maior, olha, vou colocar o tapete do pé do vaso em cima desse da pia, para vocês terem uma noção da diferença aqui de tamanho, né? Tá aí, então o tapete da pia é um pouco maior, então gente, é isso, encomenda, prontinha, jogo de banheiro da Minnie, espero que vocês tenham gostado, eu vou tentar gravar a videoaula, tá gente, só lembrando aí que eu vou esperar entrar a encomenda para gravar, porque senão eu não vou dar conta de fazer os dois, tá bom? Então, é isso, espero que vocês tenham gostado, se gostou já deixa um joinha aí para mim, se inscreve no canal aqui embaixo e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo que eu postar, então um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.